Você está aqui, escuta a música alemã tocar, escuta essa melodia, é praticamente um transporte de pensamento para a Alemanha, para a terra mãe. Então, eu considero a música extremamente importante para nós mantermos vivas as tradições e os costumes e legados da imigração alemã. A CIDADE NO BRASIL 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 A música, novamente, que eu considero que também hoje é um fator extremamente importante, de uma das manifestações culturais também, talvez uma das mais importantes. O folclore, o folclore também que conseguiu se estabelecer, passou de geração, as pessoas que iniciavam e que continuavam aquilo que foi trazido por parte do folclore dos imigrantes, conseguiram transmitir isso para gerações vindouras, quer dizer, as crianças. Hoje nós temos crianças que vestem traje, que estão aí, aprendem a dança típica e mantêm viva essa chama do folclore e da dança como uma manifestação cultural. A coisa importante era a família, o diálogo, a participação social. Por exemplo, vamos ver o exemplo de Nova Petrópolis, que tem uma série de mais de 40 e poucos corais. já tinha muito mais, surgiu então o canto coral nas comunidades e era um canto essencialmente religioso e alguma coisa folclórica. Aí começaram a surgir os clubes de canto, a sociedade de canto aqui no município. Isso une muitas pessoas pelo fator de que o canto coral nos lembra a origem do nosso imigrante. O local é unigrante do que? A sociedade foi em 1818 e chamou o canto é de canto, e o canto é de canto. Na década quando eles não tinham uma série de canto, então eles tinham que escutar no canto, porque eles eram apenas descendentes da canto. A maioria deles não poderiam brasileiros com o canto. E o local é um que o local é um ou um, que ele chamou o canto, a sociedade de canto alegria. E nós sonhamos, o que dizemos, o que dizemos. Meu papá sonhou 50 anos no Chor, apenas para cantar. Assim que ele sonhou. Quando ele era em casa, ele sonhou. Não importa se é uma música, se é uma música, se é uma música, se é uma música, se é uma música. E uma música, se é uma música. Quando eu sempre falava que o senhor sempre devia pagar o dinheiro. Quando ele falava, quando eu me lembro. Quando ele falava que eu ia morrer, eu ia morrer. Eu não sei se é uma música. A música, ao meu entender, é a principal veia cultural que ainda está viva e que mantém viva essa ponte da terra-mãe com o novo mundo. Porque se nós formos olhar lá atrás, quando pequenos grupos vinham e eles se estabeleciam em terras remotas, em locais absolutamente remotos e de grande dificuldade. Eles tinham na música um alento e uma maneira de se encontrarem e se alegrarem. E não podemos deixar de dizer que também é uma manifestação cultural importante, como eu já citei antes. E esta música, porque ali existem vários, aí nós podemos citar vários tipos de música. Mas a música folclórica, a música mais popular, ela sobreviveu e ela passou também de geração para geração. Aqui em Nova Petrópolis, a história foi recuperada porque por muito tempo ela foi meio perdida, deixada de lado. Porque era assim o comum do dia a dia das pessoas, elas iam passando. Mas quando a cooperativa completou 100 anos, as pessoas disseram Puxa, mas 100 anos, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa boa para que ela durasse tanto tempo. Foram muitas pessoas que se dedicaram. Aliás, tudo é feito por pessoas, não consiste em nada por acaso, né? E aí eles foram em busca de se contar essa história, né? E esse trabalho está sendo feito ainda. Está sendo um trabalho contínuo de se buscar, reconstruir e se ter a história presente, né? Não adianta o conhecimento se você não o transborda. Você não passa adiante. Então não adianta, você não fez nada. Você adquiriu o conhecimento e ficou para ti. Então você nem existiu. E o conhecimento que eu tento transmitir da história do município, que o parque aqui é um modelo para todos os municípios que o façam, as pessoas que vêm aqui e elas saem de si e entram na história comigo. É uma diferença. Eu não vou lá só derramando conhecimento, isso, aquilo, aquilo, aquilo. elas querem participar. Isso é cultura, isso é troca de informações, né? Então hoje nós temos bons exemplos, nós temos pessoas jovens encajadas em manter essa tradição e recuperar músicas alemãs, músicas da época, músicas dos imigrantes, partituras da época, e que se tocavam muito, né? E eu creio que isto é extremamente importante para nós conseguirmos falar abertamente de cultura alemã, da migração germânica na nossa região. Nós não podemos deixar de falar da música. A música que é o cerne, que transporta, que atravessa fronteiras e que faz com que essa ligação esteja muito próxima, né? Então, família, comunidade, é que nós precisamos. Sem isso, nós não temos nada. Nós só temos meramente uma passagem e fugimos daqui para ver coisas que nós temos aqui em abundância. E nós nem sabemos. Isso é importante. O que é o lance? O que é o lance? O lance? O lance? Ou o lance? O lance? Se inscreva ema. Se inscreva no canal. Um e o lance? O lance? O lance? Como você pode deixar de assistir, O lance? O lance? O lance? A música? A CIDADE NO BRASIL